Porto Belo vive um novo momento, Porto Belo vem se estruturando desde o ano passado, início da nossa gestão em infraestrutura urbana de várias vias públicas do município de Porto Belo. O nosso pier turístico também em Porto Belo está sendo incrementado agora com investimentos fortes na área de dragagem em todo o entorno do nosso pier turístico. A praça central do município de Porto Belo também foi entregue à nossa comunidade, toda revitalizada para receber também os nossos turistas. Então, estamos investindo fortemente em infraestrutura para receber os turistas e Porto Belo, que é um destino turístico de Santa Catarina e do Brasil, estará totalmente preparado para essa nova temporada 2017-2018. Porto Belo também está recebido investimentos importantes nessa área de serviços também. Então, recebem em torno de milhões de reais que entram em Porto Belo na temporada de novembro até março. O turismo é a geração de emprego, é a geração de renda para a nossa comunidade e as pessoas que nos visitam veem que o turismo trazem para Porto Belo e região, realmente é um incremento. A importância do turismo é fundamental para a economia local e da região. E 27 de setembro é o Dia Mundial do Turismo e Porto Belo se celebra lá com o Seminário de Turismo no município de Porto Belo, com a presença que deve confirmar nos próximos dias do nosso Ministro do Turismo.